Quantas eras vão levar O mundo voltar a ser menos cinza Será que um dia nosso céu já teve outras cores E hoje só o azul, hoje só o azul O mundo será que são os nossos olhos que não vêm Quantas eras vão levar Pra você notar que a nuvem já passou E você não fez nada Será que um dia iremos acordar E olhar bem mais a luz do sol Olhar bem mais a luz do sol Uh 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 Quanto faz o outro tempo atravessar Para olhar o todo que é por trás de ter que partir Pra nunca ter se concentrar e recorrecer A voz que vem de tanto A voz que vem de tanto A voz que vem de tanto A voz que vem de tanto